Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, dá um gás, olha só Prefeito Ares Scorsato renovando a frota da saúde Quatro veículos zerado aqui, ó Que é esse renozinho aqui e mais uma van Todos para a saúde Prefeito Ares Scorsato conquistando aí veículos para a saúde São quatro veículos desses daqui, olha só E também uma van zerada Olha aí, ó Tudo para a saúde, zerada Olha só, quantos lugares é essa van aqui, ó Lembra? Dez E tem acessibilidade, né? Ela Ah, pô de crema Essa daqui é com acessibilidade, né? É, ó Seis lugares? Seis lugares e com... Hã? Nove, três, seis lugares atrás E com acessibilidade, né? Pode crer aí Tá aí, ó Uma van adaptada aí Para pessoas com... Pode crer, mano, que louco Tá aí Os veículos novos Da conquista do prefeito Ares Governo Ares Isso aí vai desanimando pra caramba a oposição, hein, mano? Como diz o João Marcos, a oposição fica desnutrida E aí E aí E aí